Salve galera, beleza? É, tá iniciando aí mais um vídeo para o canal Estamos aqui na oficina, né? Tá aí Mostrar pra vocês como tá aí as motocas Isso aqui é pra gente arrumar, né? Olha a situação dessa moto, galera Cê tá louco Olha Olha o pé Isso aqui sofreu um acidente, né? Olha a situação Essa tá feia, viu? Vou mostrar pra vocês aqui Como tá as bengalas dela Tá até aqui no chão Olha Olha como ficou a situação Dessa bengala Essa aqui também a gente tá arrumando, hein? Olha a situação dessas moldes Que tem aqui na oficina Essa aqui tá até boa Essa aqui quebrou aqui o O fio do aterramento, né? Da bobina Olha a outra Só moto nova Ó Então aí a gente tem que arrumar, né? Chegou aqui Parada, né? A gente tem que funcionar Aquela lá tá funcionando já Nessa aqui também tá funcionando Falta só Arrumar o fio da bobina, né? E essa aqui é pra gente Desempenar a bengala O cara quer que desempenha Não quer que troca ainda Diz que tá boa Mostra cada coisa E essa aqui é a Titã 150 Que a gente acabou de fazer o motor Já tá pronta, né? Liga lá, Adrião A gente soltou um vídeo Mais cedo dela, né? Funcionou a máquina aí Dá uma volta com ela aí A moto ficou zero bala É, dá uma volta ali fora Isso aqui é uma Titãzinha, né? Que a gente vai Fazer também o motor, né? Tem a ponta com o rosto Ó Dá uma volta com o rosto Dá uma volta, tá deixei Opa Volta Pronto 100% Ó A gente tá aí 100%, né? Ficou boa Então é isso, galera Só passando aqui As atualizações, né? Do serviço que tem aqui Na oficina Então tá aí mais um vídeo Pra vocês Se inscreve no canal Deixa aquele like Um forte abraço Fui e até a próxima Tchau, tchau.